Eu já sou Ah, caiu lá Ah, não, mas ainda vai só o soco É? Aí para na hora de ler É, eu ainda sou Quem vai ler? Não sei Vai logo Eu? Três meses e outro Olha lá, eu Bom, enganamos todo mundo, né? Olha, pode ter certeza que estou vindo para animar todos Vocês vão entrar, jogar bola, soltar pipas Eu amo super heróis Mas também vou chegar para alegrar todos vocês Eu vou amar, ganhar bonecas, quero melissas e vou adorar ganhar vestidos Enganei de novo vocês, mas calma, logo mais vocês vão saber Olha o coração Pegue dentro da caixinha e verá o que vou ser Vai Vai Eu também já posso sentir Ver se é que é teu coração Para quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Com a vida de despesas Te enganei de novo Agora vou falar Corte um pedaço do bolo Pois você irá descobrir o que sou Lorena ou Lorenzo Uhul, gente Lorenzo E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai Me amar Eu sei que a ansiedade É quase um inimigo Você ainda vai Então por favor Me deixe amar sua vida Mas vê se aquece Seu coração Se é tempestade Todo medo se for Menina, vai A gente tá enganando vocês O próximo é da Aigle O próximo é da Aigle Vai desamarra O próximo é a menina da Aigle Só se for do Jeca Que quiser mais Espera, Mimim Vai, Mimim Pode, vai Pode Vai Solta aí Solta aí Vamos assistir? Volta aí Vai comer bolo Já vai Cadê Ivana O papel de baixo Não fique nervoso Já já vocês irão descobrir Agora irá passar meu vídeo na TV Como tudo começou E a vela irá acender Agora segura aqui Tem que ligar lá a TV Liga a televisão aí Tá aí Bora Vixe Diga aí Menino Nossa, sabe se é menino ou menino Depois dos 15 Ano que vem é seu neto Ela quer bolo Não, mas já vai dar Calou? Pois? O que veio? O que veio? Ah, você Então, esse Tem que pegar por aqui É Ok, cachorro Espera aí Não coloca a galera Não, tu quer gasteiro Espera aí Vai lá Vai lá Deixa eu ver Viga pê pê